João e João, antes de começar a batalha, eu queria apresentar pra vocês um pouco mais dessa história que começou muito antes de vocês chegarem nesse mundo. Roda, por favor. Quando o João Liberato nasceu, em 2001, o Gugu tinha mais de 20 anos de televisão. Tanto que o nascimento do João foi um acontecimento. Era o primeiro filho de uma grande estrela da TV brasileira. Não demorou muito, ele já era visto ao lado do pai no palco do Domingo Legal. Três anos depois, em 2004, nascia João Silva, segundo filho de Fausto Silva, que também já tinha mais de 20 anos na TV. Quem fala o que quer, também vão ouvir o que não quer. As carreiras de Gugu e Faustão caminharam juntas, lado a lado, desde o início. Augusto Liberato começou na televisão aos 14 anos, na produção do Silvio Santos. Depois, passou pra frente das câmeras. Em 1982, veio o primeiro grande sucesso. Viva, viva, viva! Alguns anos depois, Fausto Silva, que vinha do rádio, estreava o Perdidos na Noite. Outro grande sucesso. Esse é o nosso Cabo Man e é o maior fã que a senhora tem. Beleza, esse é o Clementina. O programa já nascia com a cara do Faustão. Um anfitrião generoso que não se levava tão a sério. Nesse início de carreira, Gugu e Faustão já ocupavam o mesmo horário, nas noites de sábado. Até que, em 1989, a Globo convida Fausto Silva pra reinventar a sua programação de domingo. Atenção Brasil, essa briga é para um peso pesado. Fausto Silva. A partir de agora, então, está no ar o Domingão do Faustão. Foi Faustão quem fez o Domingão o que ele é hoje. Uma grande festa onde todo mundo se encontra e os artistas são consagrados. Galera de Pepra, homenagearam o talento, a personalidade absurda da dona Tata Werneck. Uma festa com dança. Humor. Eu nasci feio. Eu nasci muito feio. Meu pai era conhecido na cidade onde a gente morava. E o pessoal perguntava, viu, o menino nasceu? Meu pai nasceu. E aí, é bonitinho? Tá lá. Emoção. Uma das mais belas estrelas da televisão que realmente sentiu e conseguiu passar pra todo mundo o que é a vida dela. E muita música. E aí, Mariah Carey, Leonardo, que estou aqui, não está aqui, a Shakira, Dom Rúlio Iglesias. I'm crazy, crazy, but feeling so. Domingo. Domingo. Domingo legal. Em 1993, começa uma outra festa, na casa vizinha, o Domingo Legal, no SBT. Ao vivo para todo o Brasil, está começando o nosso Domingo. Domingo. Gugu e Faustão voltam a compartilhar o horário e seguem assim por 16 anos. Foi nesses dois palcos, palcos vizinhos da televisão, que cresceram João Liberato e João Silva. Que isso, PT. Filhada mãe. Você vai ver eu pegar teu videogame, você vai ver se eu vou fazer. E os pais? Bom, os pais eram vizinhos cordiais, sempre gentis um com o outro. Em 2003, os dois até avisaram juntos uma ação comercial, momento histórico da publicidade brasileira. Nós apresentamos o Augusto Liberato Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu. A concorrência nunca virou inimizade, pelo contrário, virou respeito. Nós nunca tivemos nenhum problema, ao contrário, nós fomos adversários, jamais, jamais fomos inimigos, muito ao contrário. Por isso, está aqui, na galera do Domingão, a homenagem a Augusto Liberato, que foi uma das seguras mais importantes na história da televisão do Brasil. E é assim que eu gosto de pensar e lembrar dos pais do João Liberato e do João Silva. Dois ídolos, duas referências, fizeram história, não um contra o outro, mas juntos. Eu acho que o Brasil inteiro nunca imaginou, inclusive, um momento como esse. Eu, vocês juntos e ao vivo, em pleno Domingão. Isso mesmo, e agora a galera do Domingão, olha aí. Entrando no Domingo Legal, a galera do Domingo Legal no Domingão. E aí Aplausos